Desenrola é uma iniciativa inédita do governo federal, não tem precedente na história do Brasil, um programa tão complexo que envolve dívidas privadas, ou seja, não são dívidas com o governo, são dívidas entre consumidores e fornecedores, entre bancos e clientes, e nós começamos com muito êxito, desnegativando 7,5 milhões de dívidas de até 100 reais, o que deve corresponder a alguma coisa em torno de 3,5 milhões de CPFs a essa altura, e quase hoje, quase 3 bilhões de dívidas renegociadas. A nossa expectativa é que as dívidas bancárias possam atingir até 50 bilhões de reais, ou seja, nós temos muito espaço até o final do ano para renegociação, eu sugiro que você que está com problemas junto ao seu banco, procure o banco, caso a sua dívida tenha sido inscrita até 31 de dezembro do ano passado, os bancos têm muito interesse em fazer essa renegociação, os descontos oferecidos até aqui podem chegar até 96% da dívida, então é uma oportunidade que vale a pena para tirar o nome dos birôs de crédito, e você poder voltar ao consumo, voltar ao crediário.